Vamos lá, vamos lá, o espírito do Kainan Games é o Kainan Games, é o idiado. Vai, garoto! Isso, olha aqui, o Kainan, olha aqui. Ah, que saudade disso, cara. Deixa eu ver a corrida aí, eita. O que que tá acontecendo? Escolheram o carro pra mim? Acabou o tempo? Eita! Caralho! Que que é isso? Eu tô de... Que carro é esse aqui, velho? Cadê, cadê? Onde você tá? Ah, meu irmão, você tá de XF ali do meu lado, eu sou o verdão. Que que é isso, bullet? Caraca, maluco! Que coisa absurda! Nossa! Já era, a missão é não tomar ANC, infernos! Eu vim da mais profundeza do inferno! Tá de inferno! A missão é não tomar ANC, não tá nem tunado, ainda tem que ser fantasma! Ainda bem que não tá fantasma! Nossa, vem comigo o rodoinho! Ó, aqui é curveiro, aqui é fazedor de curva! É? Caraca, que que é isso, cara? É o XF, olha você aqui! Não deu tempo de nada! Isso é infernos, pô! Esse GTA tá muito duro, cara! Oi, quanta gente! Da hora, velho! Adoro isso! Olha você, eu vou te passar, eu vou te passar, você é covardia! XF é XF, tá ligado? É, inferno é demônio! Eu sou os encostos, que palha é os encostos! É Lucifer! Caraca! Cadê por onde? Cadê? Opa! Opa! Bati no mesmo lugar que você, só que eu fiquei travado! Vamos ver, vai reto ou vira? Vira, sobe, sobe e vira! Isso, vamos subir, não vou subir! Vira, sobe e vira! Cara, esse carro não é bom de curva, não é bom de velocidade! O que que existe, esse carro? Tá ligado? É só XF, até travou aqui! Vamos subir, vai, eu tô em sétima, oitava! Ó, lá na descrição, não tava dizendo XF não, hein! Era o que que tava? Tava de inferno? Não! Caramba! Tava... Tem segundo, tem terceiro! Tem 20 Osiris! Tô em décimo primeiro! Cê tá de XF, né? Mas XF serve pra tudo! XF é desse... Caraca, pra que que botou isso aqui? Ô, Luder! Ô, Jack! Tem que... Ó, tô aqui em cima já! Eu tô em cima também, mas não tô entendendo nada! Aí, vai, entrou, entrou, entrou! Tô entendendo nada, eu acho que... Nossa, que da hora, velho! Tô muito louco! Ah, caí! Não peguei o negócio! Vá, moleque! Ah, ele não entra! Ele não entra no... Ele não é tunado? Ah, não é tunado, nem é nada! Carro da Rockstar! Carro da Rockstar! Ih, helicóptero! Juliana? Vamos lá! Ah, partiu! O que tá acontecendo aqui, mano? Chamou a polícia! Ah, olha eu, cara! O carro não entra no... Mano, muito like essa corrida! Eu gostei pra caramba! Pô, fale o sonão que eu fico triste! Eu não tô conseguindo fazer! Caralho, tem uma batida ali! Eita! Você tá batendo no primeiro ali na hora que... Ai! É, tipo assim, na hora que ele troca ali, ele bate! Ó você lá! Ó você lá! Eu vi você! Ah! Dá pra fazer, hein! Dá pra fazer, hein! Eu acredito, hein! Aí, bati de novo! Cara, que raiva! Deixa eu ver... Logo hoje que eu não posso dar rage! Tentar ver o que eu fiz ali pra fazer de novo o que eu fiz, porque o que eu fiz foi... Ah, já deu merda! Caraca, mano! Eu tô todo adrenalina! Tem um helicóptero na frente do... Isso! Consegui! Helicóptero da TV, velho! Tá filmando ali a parada! Nossa! Até quantas voltas aqui? Ó! Olha! Ah, não! Olha! Infernos! Infernos! Peguei! Ah! 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 Aqui é inferno, já, pá! Tô em décimo! É! Tá bom! Aqui é com o Beero! Vamos lá! Tô em décimo ainda! O que é que muda ali? Nossa! Para de terminar, galera! Eu vou tomar ANC, galera! Tô aqui, mano! Tô em último, não, cara! Tô fazendo feio, não! Quer dizer... Mais ou menos! Mais ou menos! Então, vamos lá! Eita! É maneiro, cara! A corrida desse cara aí... Olha o Jack que o rapaz lá mandou pra tu! Jack é like! Nem sei quem que é! Um dos meus BR favoritos! Jack... Eita! É, não! Aqui mesmo! Jack Down! No social, acho que é Jack Down P3! Acertou! Mas... Caraca! Tem alguém aqui, cara! Tem alguém aqui, cara! Tem alguém... Ai! Não! Gameplay do Du me passou, velho! Mas você tá de Josiris! Isso aí não vale! Isso é maldade! Caraca, mano! Eita! O quarto terminou! Vamos fazer bonito agora! Vamos passar todo mundo agora! Desse jeito você vai passar muita gente! Não acredito que você foi de Infernos ainda! Eu passei a primeira! Ah! Ah! Perdeu o gás! Tô na segunda volta! Na coragem! Aqui tem coragem! Ih! Geralda terminou em sétimo! Caraca! Vai tocar o Bumba! Bumba! Por que não tocou o Bumba? É porque eu saí! Ah não! Devia tocar mais rápido! Olha! Olha! Que liso! Foi liso, moleque! Infernos! Infernos é meu carro ferido, cara! Sempre acreditei nesse carro! Caraca! 15 segundos! Onde é que é o cheque final? Deixa eu ver quanto falta! Caraca! Eu não consigo ver essas porras! Trava tudo aqui! Ih! Vou terminar! Eu vou terminar a corrida! Calma aí! O jogo! 5 segundos! 4, 3... Uuuuh! Garou! Vai se descer! Opa! Agora sim! Vamos acertar! O Zirão! O Zirão! É! Pra dar uma diferença! Ele não tá falando que pode XF! Já caiu 1! Vamos aqui! Comigos Grandes de Braudinho! Cainan Games! Macacão! Idan! Trickast Writer! Mateuzinho! Eduardinho! Murilo! Um esquina de skate! Cavale Pedro! Big Henrique! Sensore! Gameplay! Dudu! Guitarrista! Frederico! Luder King! Estalando o pescoço e tocando cavaco! Incliné de Red Stunt! Ih, rapaz! Olha, o Cainan foi de Ader, maluco! Cainan, Cainan! Tá ousado ele! O que esse helicóptero tá seguindo a gente aqui? Tá transmitindo a live? O que é o negócio? Ai! Esqueci do... Nossa! Nossa! Eita! Eu acho que se alguém duvidava que tava em modo pedrão, acabou de confirmar, porque modo pedrão é isso aí, cara! Vai! Vai, XF1! Vai, XF1! É nóis aqui! Vai, XF1! Me ajuda na curva! Calma aí! Calma aí! Ai! Terceiro! Terceiro! Como é que aqueles caras já tão lá na frente, cara? Não sei! Ah, eles tão passando por fora, lá naquela partezinha do... Da oficina! Ah, vamos lá! Algo aconteceu com o Cainan, eu acho que ele faleceu! Mas vamos continuar aqui! O espírito dele tá ali correndo com o Ader dele ali, então... Alguma coisa isso significa! Ah, olha o horroroso aqui nas curvas, cara! Porra, nem parece que eu sou jogador de XF! Aqui é reto? Aqui é reto! Tô lembrando! Olha alguém aqui! É o Idã, hein? Idã, hein? Idã, se eu te pego, Idã... Idã! Idã! Vou te pegar na curvinha aqui, Idã! Vai, Idã! Vai, Idã! Opa, Idã! Idã, maldito! Ih! Pegar por dentro! Já era, Idã! Tchau! É nóis! Agora é manter aqui na curveta do XF, tá? Bora, bora! Cheguemos! 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 Passar de primeira... É o que eu peço pra você... Osiris! 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 Ah! Osiris! Osiris! Vamos lá, vamos lá! O espírito do Kainan Games, o Kainan Games ali de Adder, fazendo merda! Vai! Vai, garoto! Vai, garoto! Isso! Olha, consegui junto com o Kainan! Olha que imagem bonita! Ah, Kainan! Veio que vai acabar na sua frente ali, Kainan! Miserável é ele ali! Rindo de mim, né? Ah, maldito! Zina, garoto! Kainan! Agora foi! Isso! Tá ouvindo eu? Tá me ouvindo eu? Tô ouvindo eu, é você! Beleza! Tô me ouvindo eu também! Valeu pra você que assistiu o vídeo até aqui, valeu pra todo mundo que participou da corrida, de Braudinho, Miserável e Vencedor, Eduardinho, Idan, Sensore, Mateuzinho, Kainan Games, Luder King e Miserável, Trickers, Tiosquilha, de Murilo, Frederico, Gameplay, Dudu, Big Henrique, e o Cavalari Pedro! É isso aí! E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito, e se inscreva, pra não perder os próximos! Até mais!